Olha a caneta brisando Opa! Vamos pegar aqui nossas recompensas E lembrando também, né, rapaziada Que se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo E pra quem é muito inscrito Toca aqui meu parceirinho Tamo junto, galera! Vamos lá! Vamos pegar aqui nossas 100 moedas 130 moedas, né, galera? Vamos pra 390? 390 moedas! Muito bom! Então, galera, vamos lá! Vamos contratar aqui Um jogador muito top Vamos ver Não tem box, né? Acabou a box, beleza Não tem box Bom, galera, vamos lá O que a gente quer aqui? O que a gente quer? Primeiro eu vou abrir esse gold Vai ter que ver algum jogador bola preta aí Sei lá Bom, falaram que pra vir um jogador bola preta aqui Galera, a gente tem que dispensar um jogador bola branca Dois jogadores bola branca Vamos tentar Vamos fazer esse teste pra ver E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se dá certo Beleza, rapaziada Eu vou dispensar aqui Os piorzinhos aqui A gente pode dizer assim Vou dispensar esse bolante aqui Vamos dispensar Vai dar alguma CGP pra gente aí também Já ajuda bastante E vou dispensar Deixa eu ver aqui mais Esse cara aqui Dizem que é um bugzinho Pra tirar uma bola preta, né? Não sei se é verdade, né, galera? Não sei se é verdade A gente vai testar agora Beleza, então, rapaziada O que a gente vai fazer? Vamos testar aqui Pra ver se é verdade isso aqui agora Vamos lá Lembrando que aqui tem Cristiano Ronaldo Tem Neymar Tem vários jogadores muito bons aqui Messi Soares Na verdade aqui O que vindo aqui Dessa fileira de cima aqui Já tá ótimo, meu amigo O que vindo aqui De cima aqui tá 10 Então vamos lá Até o Van Dijk aqui O Van Dijk também tem um monstrão, hein, mano? Vamos lá Vamos contratar, tá? Vamos lá, galerinha Vamos lá Nos desejem boa sorte Porque agora eu sei que vai vir Alguém bom Vamos lá Vai vir alguém bom Tenho quase certeza Como assim quase certeza? Nem existe quase certeza Será que vai ser um bola preta? É da França Será que é um Neymar? Será que é um Neymar? Veio o Bacayoko É sério? Isso sim que é um bug, rapaz Vamos ver esse volante aqui Vamos ver Detalhe do jogador Vamos ver se tiver uma recuperação de bola muito boa Já dá pra colocar no nosso time Ah, talento ofensivo Resistência Agressividade E contato físico Cadê recuperação de bola? Não tem? Cadê recuperação de bola? Cadê? Controle de bola Rasteiro Finalização Controle de filha de arambra, né? Cara, depois eu vejo isso aqui Por enquanto vai pro time Vai lá pro Banca de Zega Pelo menos é um jogador Uro, né, galera? Agora é a hora da verdade A gente precisa contratar Uns jogadores muito bons aqui, galera Então o que a gente vai fazer A gente vai dar dois giros aqui Em busca do The Light O Neymar eu já tenho, tá ligado? O Neymar eu já tenho Então a gente vai precisar aí do The Light E de um lateral, né, mano? Esse lateral aqui seria bom também Vamos lá Vamos em busca do The Light então, rapaziada Se viu o Neymar também Não seria ruim, não Vamos lá então, rapaziada Vamos lá Ai, busca de suspense Que eu gosto de música de suspense, rapaziada Eu gosto de música de suspense Vamos lá Ai, ai, ai Quem será? Se vim da França Eu tô ligado quem que é Da Inglaterra Meu Deus do céu Quem que é esse moreno aí, mano? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Não sei Hoje não tivemos sorte, hein, galera Um MLG Ederson Henderson Henderson Muito bom, cara Muito bom Vamos ver aqui Ó, nível 22 29 anos A gente tava precisando Pra falar a verdade De um MLG, né, galera? E ele joga em várias posições ali, ó O cara é bom, mano O cara é bom Gostei Excelente, galera Excelente Vamos colocar aí nosso time Pra ver como é que vai ficar lá Então, beleza, rapaziada Vou colocar esse rapaz aqui, ó Muito legal Muito legal Será que ele fica bem aqui, ó Se encaixa perfeitamente aqui, cara Claro que eu vou colocar ali De MLG 90 Ó Nossa, o time aqui Tá ficando muito monstro, cara Tá ficando monstro demais Só falta a lateral bom pra gente A gente tirou o Asamoa, né O Asamoa No último vídeo E olha só, cara O time tá ficando bom, hein, cara Tô gostando E, cara Os caras aí de qualidade Nosso time, mano Vamos lá Dar mais um giro na Na box Vamos ver se a gente Um empresário especial, na verdade Vamos ver se a gente consegue Tirar mais um jogador bola Bola preta aí Um jogador Um jogador bom, né Vamos lá Galera, sabe o que eu tava pensando? A gente não tem Cristiano Ronaldo, né? A gente tá com quantas GP aqui? Quantas MyClub? A gente tá com 310 Então, eu vou dar um giro aqui E depois eu volto Aqui no Ney Vai que a gente consegue Tirar aqui o Cristiano Ronaldo Deixa eu ver aqui Qual é a chance De tirar um jogador bola preta, né? Antes, né? Antes que a gente faça merda Que uma cagada 70% de bola preta É bom Tá valendo Vamos tentar, galera? Vamos tentar aqui, então No Cristiano Ronaldo Mano, imagina se vem Cristiano Ronaldo Meu Deus Seria ótimo Então, vamos lá, galera Vou colocar aqui no Cristiano Ronaldo Pra Konami ver que a gente quer o Cristiano Ronaldo Beleza, galera? Vamos lá Cadê o Cristiano Ronaldo? Vamos dar uma configurada aqui no Cristiano Ronaldo Uma penteada nele aqui Pra Konami ver que a gente quer o Ronaldão Vai, mano Aí, ó Isso Boa Monstro de Cristiano Ronaldo Olha lá Monstro, monstro, monstro Monstro demais Então, vamos lá, galera Vamos lá Então, o Lukakão ali também Seria monstro, né? Vamos contratar Vamos voltar E Vamos que vamos, né, Ney? Vamos lá Que vinha da Itália Claro que é da Itália, né? Claro que é da Itália Vamos lá Vamos ver Vem, vem, vem Vem Não Dá Roma Quem que é? Famisa 9 Ah, mano Sério que é ele? É, sério que é ele? Deixa eu ver se é ele mesmo Deixa eu ver se é Mano Tudo O que eu menos queria, velho Deseco Esse cara aqui é um escroto, velho É verdade Mas pelo menos agora a gente tem um atacante oficial, né? Nosso time Esse cara aqui é escroto demais, mano Na moral Rume pra cacete, mano Não faz nada, ó Tem nada de bom aqui, galera Nada, nada, nada Não tem nada Vamos lá pro Ney Agora é a hora do Ney Ou The Light Na verdade eu marquei Deveria ter vindo aqui antes, né, galera? Deveria ter vindo aqui, né? Vamos lá Vem The Light agora Pra nossas lagas ficar monstras Vamos Vem The Light Vem The Witch Vem The Witch Vem Vem Itália Vem Itália Vem Itália Vem Itália Vem Itália Vem Itália Meu Deus Meu Deus E moleque? Ele 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 Monstro demais, moleque Agora a nossa zaga tá monstra Respeita o Negrete Caramba Essa conta aqui Quem vai ganhar ela Vai ficar muito feliz, mano Esse moleque aqui é um monstro Vamos dar uma olhada aqui No The Witch Rapaz do céu, mano Eu levo muita sorte Nesses destaques aqui, meu amigo Vamos ver aqui o The Light Mano, depois eu vou evoluir ele aqui Vai ficar monstro demais Vou colocar no nosso time lá, rapaziada Pra ver como é que vai ficar E vamos lá, rapaziada Vamos lá Galera Então tá aqui, ó The Light The Witch Ó 90 O que que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar esse Esse aqui que eu tenho O The Light aqui que eu tenho Aqui, o 87 E vou transformar ele Vou transformar esses dois aqui, ó Que esse cara aqui Na verdade, galera Tipo assim, ele parece bom Mas eu não gostei dele, mano Sério mesmo, mano Eu não curti esse cara aqui, velho Eu não curti ele Ele parece ser bom, cara Mas, putz Muito lento, velho Parece E deixa eu ver, mano Dzeko ali na frente Não vale a pena, né, galera Deixar o Dzeko ali na frente, né Então o que que eu vou fazer Vou transformar o The Light ali Como eu já tenho dois The Light Aqui, ó Deixa eu ver se esse The Light Que também tá 100% 95% E eu vou transformar ele Pra upar o nosso The Light Beleza, galera? Então vamos lá Então beleza, galera Vamos dar um treino aqui No The Light Vamos lá Tem o The Light aqui, ó 7 mil e pouco Eu transformei também O DaVie Luiz DaVie Luiz Eu não curto, galera Muito lento É... Mano Não gostei Então vamos lá Vamos colocar primeiro O DaVie Luiz Pra ver como é que vai ficar Vamos ver Vamos ver Vamos dar uma roupada DaVie Luiz Nossa 91 Coitado da DaVie Luiz Não evolui nada Bom, 91 91 91 91 Vamos lá Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos evoluir Cadê? Aqui, ó The Reach Caramba Chega até 9 mil e 45, rapaz Vamos lá 7 mil Acho que também não vai evoluir Muita coisa, né, galera? Eu vou ter que jogar os eventos Pra conseguir os preparadores, né, mano? Se ele chegar ali A uns 93 94 Cara, minha Tá show de bola Vamos ver Ó, subiu bastante, hein, mano? The Light com The Light Subiu bastante 95, galera Já Depois pra upar mais ele Fica mais fácil Então, beleza, galera Beleza Vamos ver como é que ficou Nosso time aqui, ó Vamos ver como é que ficou Nosso time Aí, ó Zagueirão 95, rapaziada Nossa, cara Chegou dois monstros Esse cara aqui também é bom, cara Gostei dele Muito bom Muito bom Muito bom mesmo De verdade Tem algumas 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 Como é que chama Configuração aqui, ó Alguns requisitos Que vai me ajudar bastante No meio campo ali, mano Tá bom, mano Todos os jogadores destaques aí Acima de 90, né, mano? Não tem nenhum abaixo aqui de 90 Então, muito, muito, muito bom O time tá ficando top demais Temos aqui o Neymar Temos o Salah Muito, 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 muito bom É isso aí, rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Depois a gente vai fazer uma partidinha aqui Pra ver como é que vai se comportar Os nossos novos contratados Não sei se eu deixo o Dezeko na frente ali Como atacante Mas eu acho que não compensa Mas vamos testando a equipe aí E espero que fique muito bom Pra gente poder aí Tá evoluindo cada vez mais Nosso time E lembrando que essa conta aqui Vai ser doada, né, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like E se você é novo aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo Toca aqui Todo mundo toca aqui Tocou Então é isso aí, rapaziada Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou E eu fui